Fala minha gente, tudo certo? Vamos nessa então falar sobre a Internacional e nesse vídeo é te fazer um resumo das últimas informações, seja da viagem para a Alemanha e as atualizações que nós temos sobre Borré no Inter, porque tem diretor do Werder falando e até informação, o caminho a ser seguido aqui em Porto Alegre do que pode acontecer. Gente, vamos lá. A primeira situação é, nós abrimos o dia com outro diretor, diferente daquele Clement Frantz, é um outro diretor do Werder Bremen dando entrevista à coletiva lá e dizendo que eles não querem liberar o Borré, que o clube alemão não pretende liberá-lo. E mais, elogiando o jogador pelo seu profissionalismo, dizendo que ele até agora não indicou em nada uma situação de que quer ficar fora, de que não quer mais jogar com a cabeça, que não está mais com a cabeça lá, que não quer mais jogar. Enfim, o Campeonato Alemão está voltando nesta sexta-feira e seguramente nesta sexta-feira poderemos ter mais um dia decisivo. Mas cara, eu te confesso o seguinte, nós estamos ouvindo coisa para tudo quanto é lado. Já ouvi que está por estourar nesta sexta, o prazo dado pela direção antes da viagem do presidente era até o final de semana. Recentemente ouvi uma pessoa dizendo olha, acho que a imprensa está meio afoita, calma, vai ser mais difícil do que imaginávamos a situação com o Werder Bremen e tudo mais. Fato é, o Inter negocia única e exclusivamente com o Frankfurt. E o Inter fala direto com os alemães do Frankfurt e diz para o Frankfurt, e é uma estratégia, tem que se respeitar, que eles têm que falar com o Werder Bremen. E porque é clube alemão com clube alemão e que eles têm que se entender. Há uma corrente que eu te confesso que eu não tenho a confirmação, sou muito sincero aqui, que o seguinte, que o Inter já tem tudo assinado do Boé há muito tempo, já tem tudo apalavrado, acertado, ajustado com o Boé, com o Frankfurt, mas que iria tentar o seguinte, meio que fazer uma espécie de termo de compromisso, de pré-contrato com o jogador, não é um pré-contrato, mas é como se fosse, e aí assina isso com o cara e coloca lá a pressão do Werder Bremen dizendo, olha, o jogador está querendo ir, bota mais pressão nessa leia, bota mais leia nessa pressão, nessa pressão que estão fazendo nos caras do Werder Bremen. Mas enfim, o que eu posso te dizer é, eu não tenho um caminho norte das próximas horas, porque está bem, bem, bem difícil. Estou gravando vídeo no começo da madrugada, às 11h42 do dia 11 de janeiro, ou seja, numa quinta-feira, de uma quinta para a sexta. E é isso que nós temos no momento. Está bem difícil, está bem complicado entender o norte da situação. Então é isso que eu posso te passar. O Inter tem uma estratégia de falar direto com o Frankfurt, de pressionar via Borré, e acredito que essa sexta-feira terá mais uma vez um dia, ou será mais uma vez um dia decisivo. Mas enfim, é tudo que eu tenho no momento. Porque sim, se vocês estão apavorados, indo para um lado, para o outro, nós também estamos tentando entender tudo o que está acontecendo. Beleza? É a atualização o máximo que eu conseguir, e eu, sendo muito sincero, passo isso para vocês. Gente, a Lário chegou, e essa é a grande notícia. Recepcionado no estádio Iberia Rio, era para ser pela manhã, passou para a tarde, não impediu da torcida ir lá, recepcionar o Alário, vestir a camisa da torcida organizada e tudo mais. Reforço do Inter, ajustado pelos próximos dois anos, ele vinha jogando, ou jogando não, ele vinha treinando, está recuperado, 100% recuperado da lesão no joelho, já fez jogo treino, não fez jogo oficial, estava treinando. Mas assim, desde a parada do Campeonato Alemão, que só volta nessa sexta-feira, ele nem treinando estava, porque saiu, pegou férias, Natal, Ano Novo com a família, em Buenos Aires, depois foi para o Uruguai, e aí deu aquela passeadinha, voltou para fazer todos os exames, os exames não, os trâmites burocráticos com o clube alemão, e agora é do Internacional. Dois anos de contrato em que ele reduz o salário. O Borré vai ganhar aumento, o que ele ganhava lá no Frankfurt, o contrário vai acontecer com o Borré, com o Alário, perdão, que é um cara que tinha um salário alto, que o próprio empresário disse, ele vai baixar, mesmo assim, a salária de milhão de reais, está mais baixo em relação ao que ele tinha na Europa, porque ele está vendo o seguinte, cara, eu preciso recuperar a minha carreira, eu preciso voltar a ser protagonista e tudo mais. Gente, olha só, informação do Tomás Rames, repórter mega bem informado do Globo.com, a viagem do presidente Alessandro Barcelos para a Europa não vai ser única e exclusivamente para resolver a situação do Borré, não vai ser única e exclusivamente por esse jogador. Tem outros três jogadores que estão na pauta, eu começo pelo que todo mundo mais ou menos já sabe, que é o Nandes, uruguaio que jogou no Boca Juniors, que está em final de contrato com o Cagliari da Itália, e é fato, ele está sim em final de contrato com o Cagliari, e aí todo mundo, bom, beleza, então quer dizer que é só chegar no cara e ó, beleza, tá bom aqui ó, assina pré-contrato e tal, calma. O Inter foi nele, de fato foi nele, é um baita de um jogador, jogadorasso, esse cara joga demais, joga demais, ele não é um primeiro volante, ele joga até mais como um segundo homem ou um terceiro aberto pela direita e tal, mas cara, jogaria fácil no Internacional pela qualidade que tem, o problema, o cara quer nitidamente continuar na Europa, e a proposta que ele fez, a gente somar, dividir, multiplicar, botar mais, botar menos, dá 2 milhões e 800, 2 milhões e 900, nós estamos falando aí de uma proposta de 3 milhões de reais, que o cara disse, olha, para voltar para a América do Sul, tem que ser esses valores, então está nítido que o Nandes quer ficar na Europa, hoje, é um nome praticamente descartado, é um nome praticamente assim, arriscado da lista do Internacional, mas eu preciso te deixar aqui a informação de que, olha, tem alguma coisa acontecendo, tem coisa sendo falada sobre esse nome, porque o Inter foi atrás, bom, tem um outro nome que foi procurado, e a informação do Thomas Rames, esses dois aqui eu não confirmei, eu vou botar toda na pessoal do Globosport.com, são bem informados, o zagueiro André Ramalho, de 31 anos, do PSV da Holanda, que eu já vou falar um pouquinho mais sobre ele, e o Henrique Silva, lateral esquerdo do Lyon da França, de 29 anos, vamos lá, o André Ramalho, é um lateral esquerdo que ele, olha a curiosidade da vida dele, eu não acompanho toda a carreira dele, eu fui pesquisar, depois que vazaram essa informação do Globo.com, não vou mentir aqui para ninguém, ele é um zagueiro que surge em 2010, no Red Bull Bragantino, na verdade, na época era só Red Bull Brasil, e aí ele sai das categorias de base, vai para o Red Bull Salzburg na Áustria, joga por lá, passa por times como o Mainz, e o Leverkusen da Alemanha, o Bayern Leverkusen, joga lá e atualmente está no PSV da Holanda, é titular e com algum protagonismo, é titular e peça importante do time, aos 31 anos, ele nunca jogou futebol profissional no Brasil, e seu contrato está até a metade do ano apenas, até o final desta temporada, o PSV quer renovar o contrato com ele, mas ainda não conseguiu, o Inter vendo esta oportunidade de mercado, está disposto a conversar com ele, e a ida do presidente é também, para numa dessas tentar assinar um pré-contrato, para ele vir na metade do ano, é praticamente impossível, que o André Ramalho consiga se somar, já nesta janela, que vai até o comecinho de março, aqui no futebol brasileiro, mas o Inter quer, pensa o seguinte, o Robert Rennan pode sair vendido, o Vitão tem contrato até metade do ano, já quer garantir um zagueiro, o Nico Hernandes está indo para o São Lourenço, vai garantir um defensor, para a metade do ano, se conseguir assinar esse pré-contrato, diga-se de passagem. Henrique Silva é diferente, cria da base do Vasco, vai para o Lyon da França, vai para o futebol francês, joga no Lyon da França, tem 29 anos, Henrique Silva é lateral esquerdo, está sendo pouco utilizado no clube francês, e esta é uma negociação, que o Inter tem interesse, está disposto a conversar, e que a ida do presidente, pode sim servir, se der certo, para assinar o contrato com ele, e vir a ser o reserva do René. Estou falando de Henrique Silva, não sou profundo conhecedor de jogador, mas que é um dos nomes citados, pelo Tomás Ramos, repórter mega bem informado, do Globo.com. Então tem o Nantes, risca o Nantes, ou deixar borradinho lá no final, porque a não ser que ele mude muito, muito, muito de ideia, o Inter está dizendo que não tem como. O André Ramalho, o zagueiro, seria um pré-contrato para a metade do ano, e o Henrique Silva, esse é possível, porque atrás da reserva do Lyon, é um cara que poderia vir, para ser o reserva do René, ou até brigar pela titularidade com o René, este sim, do Lyon da França, tem mais chance, 29 anos para agora. São os nomes da janela de transferência. Esses não estão badalados, mas tem outros, como o próprio Borré, como o Thiago Maia, que numa dessas, pintou no estádio Ubera Rio também. Inscreve no canal, assina a notificação, deixa o teu like, comenta aqui embaixo, para ver mais vídeos.